Xelny News Todo limpo Essa mulher trai A bebida distrai Isso é meu carpegue Daqui ao Marcos roda um buraco 10 10 Ela tá aqui na festa, tá quer curtir? Mas chega em casita, como lhe bater? Ela tá aqui na DNA, tá quer curtir? Mas chega em casita, como lhe bater? Hoje vão te bater, ninguém vai te acudir Vão te bater, ninguém vai te acudir Hoje 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 vão te bater, ninguém vai te acudir Jumala, DJ Mustard, que a regla? Quando eu até uma festa, sou brincou de Nasda De Nasda, de Nasda Ela é a canota no boda, sou brincou de Zamba De Zamba, de Zamba, de Zamba Esses murda Tome a لم e te Vamo' a tirar Ay ay ay, essa sobesse Se acaba dor si Era taquina festa, la que a curtir Más segun casita, fom li bate Era taquina del net, la que a curtir Más segun casita, fom li bate Matei, voltei batei Voquei batei, ninguém vai estar Matei, voltei batei, ninguém vai estar cuti Matei, voltei, ninguém vai Matei, voltei batei, ninguém vai estar Vão te bater, ninguém vai tomar Hoje vão te bater, ninguém vai tomar Podem-me-me bater, podem-me-me bater Podem-me-me bater Lá tava doce, lá tava doce Podem-me-me bater Podem-me-me bater Lá tava doce, lá tava doce Lá tava doce Isto é meu carimê gay Daqui eu moro que já vai dar um buraco dez Dez mais Dez mais Eu escuto Cada vez Dominando Lá tá doce Brasil Lá tá doce Shelly News Tuto Limpo